Zeramos outro podcast em Timor-Leste, nação negu aí, que agora, membro do governoτεro, nosso primeiro-ministro daletar do calai. O dortobreado Nobel da Paz, o primeiro-ministro, Taur Matan Ruaq, Ato coordena de dia com o membro-governo Sira, o Nelabel Ramoso foi lançado em Lílio e o processo de execução do orçamento geral do Estado. O Nelabel Ramoso foi lançado em Lílio e o Nelabel Ramoso foi lançado em Lílio, o Nelabel Ramoso foi lançado em Lílio e o Nelabel Ramoso foi lançado em Lílio. E a quarta-feira, o presidente da República Francisco Gutiérrez Luolo foi lançado em Lílio e o Nelabel Ramoso foi lançado em Lílio, Membro-governo Hidaknema e Rússia Partido, Kuntunov, Redlin Entretanto, total membro-governo e a governação da UALUNE, Hamutuk Hatnulu Resintolu Almeida dos Santos, Juviel da Costa, Diamen